Bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia, meu coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia, vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Nada se leva da vida, felicidade nos dá. Imenso mar dos sonhos, um dia realizar. Vem ver o dia nascendo, a natureza brilhar. Vem ver as crianças correndo, trazendo alegria no lar. Bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia, vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia.